É isso aí pessoal, vamos dar início aqui a mais um vídeo aqui, a feira do bode da ovelha de Copina Grande, Caprino, Geovino, hoje é dia 24 de agosto de 2022, bastante cheio aqui, vocês estão vendo, mais bom aqui de qualidade, e a gente vai dar início aqui mais antes, vamos falar dos nossos patrocinadores, vamos falar aqui pessoal, de Kiko Park, Kiko Park trabalha com fabricação de Play Cloud, ideal aí para você colocar no jardim, na praça, no seu quintal, colégio, creche, enfim, é só você entrar em contato com nosso amigo Kiko Park, encomendar, fazer o teu orçamento aí, encomendar, ele entrega toda a Paraíba e todo o Pernambuco, tá bom? É o Kiko Park Play Cloud, vamos falar também da Prisma Possa, né, a Prisma Possa que é uma empresa de perfuração de posto, assediado em Cabina Grande, atendendo aí três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, pressando por um posto aí na sua propriedade, Chacra Fazenda, a Prisma Possa perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão, é a Prisma Possa, hein? Tamo aqui com seu neném pessoal, bom dia seu neném, tudo bom pai? Melhor agora, como é que tá galante? Tá jóia, chuva? Ó, beleza, encontrar um amigo que tá aí é uma satisfação, e agradeço também, de boa, né, o de Boza, né, tá com esse lotezinho bom, né? Tem aqui hoje, tem alguma parida, também, tem uma paridazinha, três solteiras, ah, essa paridazinha aqui do caldo, a parida tá assim na costa, né, né? Quinhentos, 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 quinhentos lotezinhos, quinhentos lotezinhos, quinhentos lotezinhos dele aí, tá só, coisa boa aqui, ó, essas outras, ah, é marrazinho, três fêmeos e um macho, Primeiro aqui com seu neném, ó, coisa boa aí, ó, olha o lápis dele aí, tô nem brigado, meu filho, foi um prazer mais uma vez, e a ajuda me der paz e saúde, que possa, que possa te encontrar na próxima brata-feira, né? Deus quiser, meu amigo, Deus quiser, só temos a vontade dele, né? Só temos a agradecer, né, neném? Com certeza, é verdade, se você for pra com saúde, é uma bênção de Jesus, é verdade, tudo bom, abraço, neném? Um bom sucesso pra vocês, obrigado, meu amigo, agradeço, Deus quiser paz e saúde a você e sua família, obrigado, o seu também, vamos lá, pessoal, vamos seguir, E aí, patrão, tá no bode hoje? Cadê seu bigode? Tá na galinha? Foi lá ainda não, quantos são os dois? Quatrocento aí, ó, tô ajeitando aqui, Duas marcinhas, hein? Duas marcas? Duas femininas, quatrocentos reais aí, Primeira, valeu, meu padrão, tudo bom, ó, Vamos chegando, vamos continuando aqui, Olha que duas ovelhas boas aí, pessoal, Qualidade, hein? Olha a qualidade dessas ovelhas aí, ó, Rapaz, Tudo ovelha boa aí, ó, E aí, meu padrão, Belezinha? Ah, é primeiro mesmo, vamos ver quanto é que ele tá pedindo aqui, Ele tá negociando aqui, mas vamos ver se a gente consegue, Ele tá pedindo quanto aí? 1550 1550 1552 aí, ó, Agora é boa de verdade, hein? Boa tudo, Boa tudo, hein, patrão? Quanto mais? 1552, obrigado, patrão, Tá vendo, meu amigo? 1552, agora é boa de verdade, pessoal, Faz o piqueiro aqui, ó, O reprodutor, O reprodutor tá quanto aqui, não? 600 600 E o acabinho aí? 450 450 Amarras ainda? Amarmojada Ah, já é amojada, já Amarmojadinho, 450 E aqui é a 600, hein? 600 o reprodutor aí, ó, Todos os bichão bonitos aí, ó, Valeu, meu amigo, obrigado, hein? Valeu O negócio tá bom hoje, hein, patrão? A conta aí, patrão, hoje? Isso aí tem de seiscentos e trezentos Tem seiscentos e trezentos Tem de um milhão de um milhão de um setenta, Aí, é, é, é melhor pra mim É de um milhão de um setenta aqui, hein? Milhão de um setenta É Coisa boa, aí, ó É a maioridade, né? Pequena, primeira mesmo Obrigado, amigo Obrigado, mesmo Eu vou de verdade, hum? Bom dia, chefe Como é que tá aqui o preço hoje? Quinhenta. Quinhenta as duas. Quinhenta reais as duas. Fora ainda não? Tem um chorinho? Tem. Tem, tem. Quinhenta tem um chorinho ainda. Obrigado, meu amigão. Boa feira, tudo de bom? Boa feira pra você também. Coisa boa aí, ó. Dois paririnhas? Dois paririnhas. Pra vender ou pra levar? Pra vender. Pra vender, se aparecer negócio, a quanto pra vender? Mil e trezentos a paririnha. Mil e trezentos. Tem um choro. Tem um choro. Mil e trezentos aí, pessoal. Tem um choro aí, ó. Dois machinhos, né? Dois machinhos aí. Mil e trezentos a gente. Aí, tudo paririnha aí, ó. Muito verdade. Duas carneiras boas. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Boa feira. Tem uns cabinhos de boa diferente aqui, ó. Você sabe qual a raça dessa aí, patrão? Você sabe? Qual a raça dessa aí? Você é mochotó. Ah, você é mochotó, né? Ah, você é mochotó, ó. Cara. Mochotó. Você dá quanto? É mochotó. Essa cabinha parecia ser a quinhentos. Quinhentos. Quinhentos conto? Mochotó aí, pessoal. Quinhentos conto aí, ó. Essa mochotó vinha, pai. É difícil aparecer, hein? É. Que verão, né? Quinhentos reais as mochotózinhas dele aí. Não é raciado, né? Não é mochotó. Não é puro, não. Dá pra ver que não é puro, não. Mas... Tem mochotó no meio aí. Eu quero sempre com a raça. Eu quero sempre com a raça. Eu quero sempre com a raça. Os carneiros boas. Os carneiros botar quanto, patrão? Quatrocentos. 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 Quinhentos. Quinhentos. Quatrocentos. Os carneirão bons aí de verdade aí. Cuidado aí, hein? Tá vendo aqui, né? Viu, né? Viu, né? Viu, né? Viu, né? Como é que você tá? Beleza, bom. Aí, tá com as boias aí, ó? Filé é ouro, hein? É um reprodutor. É, e duas marrãs. E duas marrãs aí, ó. É. É, meu irmão. Filé de verdade, ó. Vamos dar um giro nelas aqui, né? Vamos dar um giro nelas aí, pra você ver. Vamos dar um giro pra ver a qualidade dos animais, ó. É o boé, é o boé mesmo. O boé é boé, né? É. Quanto? Esse é mil e duzentos pra vender no preço. O culote? A quatrocentos reais. Mil e duzentos aí, ó. A quatrocentos. Mil e duzentos. Mil e duzentos aí, pessoal. Mil e duzentos ali, ó. Pra vender no preço. Ainda falta uma coisinha, ó. Não, aí é... Chora mais não. É o final mesmo. Tá no limite já. Tá no limite. Tá no limite aí, pessoal. Ó, é bom de verdade aí, hein? É, velho. É. Um produtor e duas. Ó, uma arranha aí, ó. Primeira, primeira. Valeu, meu patrão. Valeu. Tudo de boa, boa feira. Beleza. Na hora, tamo junto. Olha o produtorzão bonito aqui, pessoal. Olha, top. Quanto tá se topão aí, amigão? Esse top aí. Quanto é ele? Mil e trezentos aí. Olha. Mil e trezentos, né? É grande, hein? Valeu, meu. Obrigado. Olha o dope ali. Quanto é esse dope zon, patrão? Mil e quinhentos. Agora é grande, hein, pessoal? Olha o tamanho ali, feira. Vai. Mil e quinhentos reais. Agora o bicho é um carneiro, hein, meu? Primeiro mesmo. Dá um mil e cinquenta. Mil, que aí? Olha o que é, brigadão. Vou botar aqui também, ó. Patrimonia. Como é que tá o preço hoje aí? Três e cinquenta. Oi? Três e cinquenta. Três e cinquenta. A trezentos e cinquenta aqui, pessoal. Enrolado, né? Enrolado aí a trezentos e cinquenta aqui, ó. Ovelha, tem cava no meio aqui, bode. Obrigado, meu amigo. Tudo bom, hein? Olha, Gabriel. Belezinha, meu vinho. Olha o carneiro e a ovelha. O ovelha e o carneiro. Ah, o carneiro é de casa, né? É a paridinha. A paridinha é quanto? A paridinha aqui é cinquenta. E a de que? Essa banquinha? Essa da aí é quinze e cinquenta. E a de que? E o carneiro? O carneiro é quinhentos. Quinhentos. Chora ainda não, Gabriel? É o de vender. É o de vender mesmo. Hoje tá apertado. Hoje tá ferrado. É esticado. É esticado, né, Gabriel? Aí, ó. Olha, Gabriel. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom? Olha que coisa linda aqui, pessoal. Agora aí é testado, hein, Gabriel? É a primeira. Olha pra aí, a qualidade desses animais aqui. Tudo fêmeo, Gabriel? Tudo fêmeo. Tudo fêmeo. Já parida alguma ou não? Não, tudo marrom. Tudo marrom aí, né, Gabriel? Tudo marrom, pessoal. Tá tudo marrom, Gabriel? Tá tudo marrom. Tá tudo marrom, pessoal. Rapaz, fiz coisa mais linda aí, ó. Tudo dope aí, ó. Olha. Marrom é mojada, pessoal. Quatro marrom é mojada de qualidade, ó. Ô, Gabriel, e o preço desses animais? É a mil e trezentos. Mil e trezentos. Uma pela outra aí. Enrolada aí. Mil e trezentos. Uma pela outra aí, pessoal. Uma pela outra. Mil e trezentos aqui. E é selecionada aí. Ô, Gabriel, tem um telefonezinho? 9381 1555. Oitenta e três, né? Oitenta e três. 9381 1555. Não, é Glauber, né? Valber. É Valber. É Valber. Valber do boda aqui, pessoal. Tem um trem contato com ele aí, ó. Tem vinte assim. Ah, tu tem vinte, hein? Tem mais em casa. Ah, tem mais em casa aí, ó. Primeiro, né? Desse topo aí. É Engar, não é isso? Engar. Engar. Dá, dá do Engar aí. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Primeiro aí. Primeiro aí, pessoal. Vamos de verdade aí. Valeu, amigo. Tudo de bom. Seu barriga aqui, ó. Bom dia, seu barriga. Bom dia. Seu nau barriga, não é isso? É nau barriga. Seu nau barriga lá de Alagoa Grande. É. Forzão do povo. Forzão do povo. O Ascaria Parque Beira Rio, Forzão do povo. Parque Beira Rio. Tá tudo normal lá. Tá tudo normal. Graças a Deus. Ô, seu barriga, eu trouxe um lote bom hoje. Trouxe. Aí, pessoal. Dezesseis. Dezesseis. Essas, essas, é a... Essas indenês, é? É tudo sandinês e mistici de dopa. Ah, tem essas mistici também. A sandinês e tem as mistici de dopa aqui também, pessoal. Vai tudo parida. Como é que é isso, meu barriga? Parida tem seis. Seis paridas. É. Seis paridas aqui. E o preço, seu novo? Parada ali a seiscentos. A seiscentos. Enrolado aí. Enrolado. Seiscento, pessoal. Marilha e fudida. Seiscento aí, é. Olha que coisa boa que as cento e meia ali, ó. Primeiro de luxo, mano. Reada boa da nova. Boa de verdade. Ah, ah, ah. Revejado, se Deus quiser. Boa de verdade aí, é. Bom, bom mesmo. Ah, Deus, bom lá. Ah, cai. Olha que coisa boa. Pessoal, só tem um telefone. Tem. 991 23 68 41. Novamente. 991 23 68 41. Para aí, 83, não é isso? Na hora. Alô, seu barriga. Obrigado. Tudo do povo. Valeu, meu. Valeu. Então tá aí, pessoal. Coisa boa comigo aí, ó. Vai com a gente que é contato, ó. Ô, de verdade. Só, só. Só que nem primeiro aí, ó. Bora, Felipe. Belezinha, meu filho. Na luta. Mais uma vez, né? Vamos embora. Vai contar aí, Felipe, por hoje aí. 550 para vender. 550. Para vender ligeiro. Para vender ligeiro. Felipe aí, para vender ligeiro a 550. Vai devagar, Felipe. Tem comprado ou não. Tem não. Mas vendedor tem. Tem. É, vai negociando um com o outro. É, é. É o jeito, né? Eita, Felipe, vai testado. Qualquer coisa, manda só daí. Tem gado hoje. Tem, tem. Cara, ia agarrotando. Vamos já para lá, viu? Tem um bocado de viseu em casa. Na hora, vamos já para lá. Na hora. Valeu, Felipe. Valeu, Felipe. Vamos junto. Olha aí, parceiro. Carneiro bom. Olha esse doce carneiro aqui, ó. Qualidade desse doce carneiro bom aqui, ó. Quanto é esse carneirão preto, meu amigo? 1800. 800. Agora é bom de verdade, ó. 800 conto aí, ó. E o reprodutor? É 800 também. É 800 também. É 800 também. Nossa, bom as coisas dele aí, ó. Conta bem. Obrigado, meu patrão. Obrigado, meu patrão. E esse carneirão aí, patrão? Quanto é que está ele? Estou pedindo 700. 700 a pedida. Aí, cara. Conta bem, meu irmão. Conta uma delícia para você. Obrigado, amigão. Fiz de bom, viu? Fiz de bom, viu? Fiz de bom, amigão. Fiz de bom, amigão. Fiz de bom, amigão. Fiz de bom. Capadeira, amigo. Aqui não é exato, né? Capadeira. Cá quanto ele? 1.200. 1.200 aí, agora. Diferenciada aí, boda. É grande, hein? Olha, João! Olha, João aí, ó. Eita, João! Hoje está carregado. Olha aí, ó. Hoje troca animais, hein? O caba parida com dois, João? O caba parida com dois, cara. O que eu filmo aí, parece que quando tu filma, eu já vi pra ler meus caminhos mais ainda, viu? O que é, João? O caba não quer que não ficar, lembra? Vai, eu posso apostar, pode apostar, enquanto a amostra é que eu vendo. A pontua amostra é que vende. Enquanto a amostra é que eu vendo, porque não é robota, quer comprar. Ai, tá certo, João. O caba que não quer que ser filmado, é a gente que tá devendo. Tá devendo. Tá devendo alguém. O cara que vem que atrapalha, João. É, atrapalha nada aqui, atrapalha a rede. É, Deus que não quiser, né? Mas Deus querendo, vai tudo, vai tudo certo, né, João? Não dá vontade em Deus. Hoje ela paridinha assim. Tá paridinha, eu tô pedindo seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta. De dois. De dois, paridinho de dois, seiscentos e cinquenta. Pô, João, e aqui varia o preço, como é que é? Varia o preço aí, ó. Mil e duzentos e quatro, Carmeira. Mil e duzentos e quatro. Ó, mil e duzentos e quatro aqui, ó. Tem uma cabra aqui também boa. Essa é só ter, João. Aqui é cinquenta. Cinquenta. Aí fica só o bodinho. Trezentos e cinquenta. Duzentos e vinte. Ó, João, aí tem um chorinho. Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho ainda. Eu vou dar alô pro meu amigo Nau, lá do Rio de Janeiro. Cava bom. Meu amigo Nau. Lá de Janeiro, lá de Janeiro, eu tava em Mojelo, mas depois eu peguei. Eu não quero estar em Mojelo mais. Quer mais não, João? Que Deus abençoe ele lá. Chiquinho, um alô pra Chiquinho, que é meu amigo também, lá de Mojelo, mas tá no Rio. Um alô pra vocês, Chiquinho, Panou, Danda, pra Bobó, meu primo, Daniel, lá de Macaparana, Sandro e Aledon, todos cumpridos. Um alô pra vocês aí que estão me assistindo. Seu João Genuá, Antônio Genuá, lá de Brasília, maluco, senhor, também, senhor. Pessoal, eu fico com Deus aí um bom dia. Um abraço pra galera do Cariatá. Aí tu foi. Aí tu foi. Gente foi testado. Genésio. Ferri. Genésio e meu amigo Ferri. Seu Ferri lá da Boca. Pra vocês aí, todos que estão me assistindo aí. Eita, João, rei testado. Valeu, João. Queria ser um peixinho do Rio Grande do Sul, preso dentro de uma jala amarrada de fita azul e a cana que eu tomasse fosse aguardente pintura. Isso é pra você, meu amigo Chiquinho. Um bom dia e fica com Deus. Valeu, João. Eita, João, tá picado aí, ó. Coisa boa aí. João, boas vendas aí, viu, João? Tá, vai lá. Boas vendas aí, tudo bom, meu amigo. Na hora. Tem que chegar cedo, porque a mulher diz que é pra chegar cedo pra refazer amor. Eita, João, testado. Saindo de um João e indo pro outro. Aí tá certo. Saindo de um João e indo pro outro. Ó, João, pra onde tu tá? Eu sei que tava cedo e joando com o Mojeiro. De Mojeiro. Tá bom, pressa. Tá meio sujo aí. Tão frio as condições. É chuva, né? É. É chuva aí. Tudo solteiro essas cabras, João? Solteiro. Olha quanta, João? 250. 250 aí, ó. É o João de Mojeiro aí, ó. Ô, João de Cavaceiro. Pois é, ajeitar, né? É. Tá precisando, tá? Bota no meu tubo de prestação. Bota no seu dinheiro pra ajeitar. Aí, ó. A corretta. Tá precisando ajeitar mesmo. Precisando ajeitar aí, ó. Acaba dizer que... Olha, João, testado. Valeu, meu amigo. Que lote bom aqui, pessoal. Carneiro aqui. Piqueno aqui, ó. Primeiro, mano. Vai, meu Gugu. Tudo bom? Tudo bem, Gugu? Muito bom aí, ó. A partir de conta aqui, ó, Gugu. 150, se alguém tem. 150 assim, né? Aí, pessoal. A partir de 150 aqui, com o Gugu. Olha, que lote. Primeiro, ó. 150 acima, hein? Você compra carneiro aqui, no Gugu. Boa. Carneiro novo, né? Que que tá se torcendo aqui, ó. Não de verdade, ó. Voto primeiro aqui. Valeu, obrigado, hein? Valeu, meu. Hoje tem um... Escurralo aqui, ó. Tá com a partida de conta aí, patrão, hoje? Isso aqui não é minha, não. É isso ou não? Deixa eu outro, cara. Voto de conta, meu. Aqui? Sim. 280. 280. 280 aqui, ó. É bom com força, hein? Primeiro, mesmo. Obrigado, amigo. Tá ok, meu pai. Hoje tem, pessoal. Hoje tem. Meu irmão, aqui, você escolher aqui, ó. Como é que tá o escurralo aqui, ô? Ó. Isso aí, ó. É a partir de quanto aí, hoje, patrão? É a partir de 180, patrão. 180. É a partir de 180 aqui, pessoal. Voto de ponto de guardada aí, ó. É a partir de 180 aí, ó. Olha como é que tá. Tanto animais aí, ó. Vamos encerrar aqui, pessoal. Falando do BRS Capinha Sul. Toda quarta-feira, seu Rosão, a gente tá aqui na feira do Gado Campina Grande. Vendendo as mudas do Capim. BRS Capinha Sul e BRS Curumim. Peçam fazer uma vazão, tem na sua propriedade, chaca, fazenda. Seu Rosão, a gente tem as mudas do Capim ideal. Encomenda, tira aqui na feira do Gado Campina Grande. Paraíba. BRS Capinha Sul e BRS Curumim.